Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Mineirão, Belo Horizonte e Minas Gerais. Tem capacidade para 60.141 pessoas, não sei onde ela é uma pessoa, mas capacidade para 60.141 mil pessoas é o grande clássico do futebol mundial. Vamos lá que nós vamos seguir o protocolo, vamos à execução dos hinos nacionais, vamos ao Hino Nacional da Árvore. E aí, portanto, o Hino Nacional da Argentina e vamos ao Hino Nacional Brasileiro. Hino Nacional Brasileiro É bonito! Vamos lá para o campo, Brasil e Argentina, é bonito! Quando o canto ir na capela, dá, pega, eu acho que pega, realmente, dá uma pegada na galera, arrepia. O Júnior me faz o sinal aqui, que arrepia. A torcida está animada, vamos lá, para a escalação dos dois times, vamos ver como vão jogar Brasil e Argentina. Porque quando essas duas camisas entram em campo, veio o cordão. Não houve nada, seu Júnior, não houve nada, seu Júnior. Daniel Alves, abriu bonito, mete para o gol, tentou o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 É do Brasil! Brasil! Gabriel Jesus é o nome dele, tava precisando Não fez na Copa do Mundo Não tinha feito ainda Aqui na Copa América Daniel olhou por um lado, por um no outro Bora Gabriel, vambora Gabriel Só mais você, vambora Gabriel Vambora, olha o gol Olha o gol, olha o gol Olha o gol Gol É, 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 é do Brasil 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 Roberto Firmino é o nome dele Eu disse, só mais você, Gabriel Só mais você Encarou, foi embora Ganhou notamente, driblou E disse pro Firmino Faça, meu amigo Faz e me abraça Faz e me abraça Dois para o Brasil Zero pra Argentina Vamos lá Como você se espera Tchau, tchau.